As três espingardas e o revólver calibre 38 é apenas parte do material apreendido pela polícia militar no povoado Formosa, município de Santa Filomena. Todo o material apreendido foi trazido aqui para a 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra e estava em posse de um homem com mandato de busca e apreensão. Ele não pôde ter o nome revelado. Ele também fazia uso de coletes e materiais de uso exclusivo da polícia. A polícia militar fez essa operação lá nesse interior, atrás de um indivíduo lá, bastante conhecido da polícia, inclusive já tem mandado de prisão pelo crime de tentativa de homicídio no município de Tuntuna. Então foi feita essa operação para capturar esse indivíduo e lá o indivíduo infelizmente conseguiu se evadir pelo mato. Os policiais militares foram atrás, mas como mato era bastante dentro, não conseguiram localizar, mas foi apreendido uma grande quantidade de armamento. Os policiais militares apresentaram aqui uma espingarda calibre 12, outras duas espingardas de outros calibres, apresentaram capa de colégio de polícia, revólver calibre 38 e algumas munições. É um indivíduo bastante perigoso, inclusive esse indivíduo se passava por polícia em outros locais para cometer vários crimes. Além das armas, a polícia militar também apreendeu o celular do suspeito, que também fará parte da investigação. Também foi apreendido o celular dele, que é muito importante para a investigação. Será pedida a perícia toda extração de dados desse celular e aí com certeza a gente teremos mais dados para embasar a prática de outros crimes.